Olá meninos e meninas sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e se você já é novo por aqui já vai se escrevendo ativando aí as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos lembrando que aqui no meu canal tem conteúdo de planta e de artesanato e algumas coisas assim variados como hoje por exemplo mas saiba que aqui embaixo bem aqui na telinha aqui embaixo vai estar os dias e horário certinho assim você vai cair aqui no meu canal no dia certinho do conteúdo que você gosta bom hoje eu vou estar fazendo um tour aí na minha casa mostrando como que ela é para vocês tá lembrando não reparem tá na bagunça se casou ver e no estado que se encontra a casa hoje mas em breve né é eu irei arrumar mas aí eu vou mostrando para vocês cada cômodo vou explicando também um pouquinho sobre essa casa e a gente vai conversando aí pelo caminho conforme o tour que eu vou fazer então vem comigo bom eu vou começar mostrando para vocês aonde é que eu gravo vídeo aí para vocês vou mostrar aqui eu sei que é uma gambiarra mas é o único modo de manter mais claro eu sempre sento aqui nesse banquinho aqui aqui é onde eu fiz essas ligações aí de de monte de coisa né aqui no caso é da luz né que fica aqui dentro aqui é quando eu quero carregar o meu celular que está gravando e aqui é de uma tomada que eu coloquei lá fora e esse é o espaço aqui que eu faço a gravações aí para vocês tá vendo eu fiz essa gambiarra e sim mas fica bem claro e bem nítido e e vocês nem imagina como que deveria ser né mas é exatamente isso aquilo ali é uma lata de leite em pó que eu faço de lixinho para tipo conforme eu vou cortando as linhas né eu vou jogando ali e aqui é o quarto né então essa parte da gravação eu deixo aí aonde é o o quarto mesmo né e essas janelas que parecem janelas de igreja e aqui no caso único guarda-roupa que eu tenho é esse daqui e ele cabe todas as minhas roupas eu não tenho muitas então se eu tenho cabelo certinho e aqui a parte dos sapatos aqui é a minha penteadeira eu tô agora para fazer um uma coisa nova aqui né porque eu não gosto mais do jeito que tá aqui as minhas coisas não estão cabendo aí direito eu vou fazer é um uma nova prateleira aqui e em breve eu vou estar mostrando para vocês né aqui é onde eu guardo os meus artesanatos linha todas essas coisas essa bolsinha laranja são coisas de unha né tudo que é unha de gel essas coisas eu guardo aí aqui no caso são tapetes tudo que tem dentro desse cesto verde é tapete e aqui é as roupas aí do meu esposo né ele também tem guarda-roupa as roupas dele ficam aí e aqui a nossa cama né no caso aqui a gente deita aqui com a cabeça aqui porque né como vocês podem ver as paredes estão desse jeito então para a gente não ficar com a cabeça bem aqui nessa parede desse dessa forma então a gente decidiu tá dormindo nos pés mas em breve quando tudo arrumar aí a gente vai deitar do o jeito certinho né como vocês podem ver as paredes estão dessa forma e tem bastante umidade aqui essa casa também não tem bastante mesmo não é pouca não essa porta por exemplo olha ela não fecha e ela fica só desse jeito ela abre pouca coisa ela não abre mais né então ela não fecha eu tô para tirar ela daí agora vou mostrar aqui a sala para vocês bom aqui a minha sala ela não estava desse jeito né eu inclusive vou passar um mini vídeo aí para vocês ver que eu mudei algumas coisas de lugar mas eu estou mostrando no vídeo tá é tudo que eu fiz aqui que eu mudei os móveis de lugar né e aqui também é mofado toda casa ela é mofada tem que arrumar né aqui essa parede aqui eu escondi né mas ela dá para ver os tijolos tijolinhos ó aí eu escondi aí e aqui são meus peixes e aqui olha essa parede também como tá aqui o sofá eu já deixo ele aberto mesmo já deixo com coberta né é eu coloco esse forro aqui tanto aqui como lá porque quando eu faço artesanato esse sofá ele engole as minhas coisas sabe para não engolir nada quando as coisas caem eu coloco essa forração né olha essa porta aqui ela não não fechava aí eu andei marretando ela e agora ela fecha mas com muito sufoco mas ela só abre só até aí ela não abre mais por conta do chão e agora eu vou estar mostrando o banheiro para vocês bom o banheiro é uma forma bem engraçada eu não sei se na casa de vocês também é assim mas olha a privada é lá no fundo aí aqui no meio é onde fica o chuveiro ou seja o chuveiro ele fica no meio entre uma privada para lá a pia para cá e você tomar banho banho aqui aí quando você vai tomar banho molha pia molha lá a privada molha tudo não tem como você fazer um box por causa que o chuveiro é no meio do banheiro né é uma coisa inusitada mas assim quando tiver as minhas situações melhores aí eu vou reformar todo banheiro né eu vou colocar realmente o chuveiro lá no canto fazer um box aí eu vou chegar a pia mais para cá porque tem espaço pode ver que tem espaço aqui ó né que tá um cesto de roupa mas ó tá vendo esse espaço dá para chegar a pia mais para cá a privada mais para cá e deixar no caso aí a parte de tomar banho realmente para lá mas é um banheiro que eu acho que não é ruim por mais que tem todo esse mofamento né nessa casa mas não sei se é por causa dos azulejos ele não interfere em nada então não é ruim aqui não e inclusive aqui a porta tá ela saiu ó ela saiu tá vendo eu tive que colocar essa cortina aí mas a porta ainda está aí eu tenho que ver um lugar para jogar fora né e a gente não pode jogar em qualquer lugar então por esse motivo deixei ela aí mas eu tô para ver alguém para poder tirar toda essa porta aqui para mim arrumar bonitinho eu vou colocar a porta sanfonada agora vou mostrar a cozinha para vocês essa é a minha cozinha apesar dos azulejos ser antigos mas a cozinha ela é uma gracinha em questão assim dos azulejos né com essas flores é uma coisa bem antiga mas aqui dentro também não é mofada essa parte da cozinha eu acredito que por conta aí dos azulejos né aqui em questão dos móveis não tem muito segredo porque eles já eram meus mesmo né então toda casa que eu vou é os mesmos móveis né aqui em questão da porta olha ela é uma porta antiga ela abre e fecha normal e tranca também mas se você consegue trancar só por dentro porque por fora você não consegue puxar a porta o suficiente para ela poder fechar e você trancar aqui no caso eu tenho que trocar né tanto a pia como esse gabinete né esses aqui já era da casa né essa pia ela não é que a pia na verdade é o chão está desnivelado então tudo ele é assim ó tudo aqui é caindo não sei se dá para vocês reparar mas até aqui a parte do fogão tudo é assim aí quando você lava a roça a água ela vai caindo para lá então por esse motivo eu coloquei aquele pano ali para a água não escorrer porque ela escorre né eu ainda não coloquei nenhum pano aí uma cortininha do tipo né que provavelmente alguém vai dizer porque que não põe uma cortininha não coloquei ainda por falta de tempo eu tenho que comprar ou se não qualquer coisa eu faço uma eu até tenho uns pano ali até para mim costurar e fazer um banho bonitinho bom aqui eu fiz esse varal eu tive que colocar essa sacola mas agora já posso tirar né porque no dia que tava chovendo ele começa a gotear ali aí tinha umas roupas minhas aqui e aí tava pingando nessa goteira nas roupas aí eu fiz esse saco mas eu fiz aqui essa esse modo aqui de varal porque aí eu coloco aqui tá vendo e aí ele fecha e não atrapalha ninguém ele é um varal mesmo desses de apartamento né que é de teto digamos assim geralmente é mais em apartamento mas eu coloquei aqui e ficou muito bom aqui a parte do corredor nesse portãozinho eu coloquei recentemente inclusive eu fiz um vídeo aí para vocês deu colocando né esse portão e aqui no fundo é a parte da lavanderia tá aqui o chão ele precisa ser reformado também essa bagunça aqui gente é minha cachorra tá ela que faz essas coisas porque aqui onde tá essa tábua azul que na verdade ela era uma porta é tem um buraco aí e fica saindo rato daí então a gente colocou aí então ela vive querendo sabe pegar o rato que tem aí a gente tampou por esse motivo fiz aquele portãozinho ali no corredor para ela não vir mais aqui porque ela vem ó ela faz xixi aí faz cocô aqui não tem como você ficar limpando porque o chão ele é desse jeito que vocês estão vendo é bem ruim tá vendo aí aqui é uma casinha que tinha aqui aqui por exemplo é era cozinha aí lá naquela porta lá no fundo era o quarto e aqui o banheiro tá vendo e aquela lavanderia e aqui eu quero fazer algo diferente não vai ser mais casinha aqui aqui eu quero que quebra essa parede aqui deixa eu acender a luz aqui para vocês verem melhor peraí essa luz inclusive eu que coloquei eu fiz um buraco ali fiz uma gambiarra né então aí eu quero assim quebrar aqui né essa parede e estender a minha lavanderia então a minha lavanderia vai ficar mais lá pro fundo né e vai ficar melhor aí ali onde era o quarto essa parede ali eu vou tampar aqui já tem a porta normal lá dentro por causa que é um banheiro passa então é esse esse quartinho ali eu quero fazer de lá tipo de lavanderia ó eu quero fazer tipo um porão já aqui eu quero fazer o meu ateliê né aí eu vou colocar em uma janela nova quero colocar uma porta nova eu quero pintar tudo de branco tudo bonitinho e quero deixar aí para fazer de ateliê vai ficar até melhor em questão de barulho né porque é a minha rua ela é uma entrada da fernandias né então passa muitos carros aqui assim tipo rápido né com tudo por causa que eles já saem da fernandia então é um barulho muito grande às vezes para fazer vídeo é muito ruim e eu acho que aqui ia ficar muito bom em questão é dos vídeos né inclusive bem aqui olha tem uma torneira era uma pia aqui né era uma pia aí eu vou aproveitar eu não vou tirar essa pia daí não vou tirar eu vou deixar lá porque que às vezes a gente faz coisa de artesanato que precisa de água né e aí eu já vou aproveitar só que eu vou pôr uma pia bonitinha aqui eu fiz esse portão aqui a entrada da sala como vocês podem ver toda a parede aqui é de azulejo só que aqui esse chão não sei se dá para vocês verem mas ele estufou ele tá assim ó estufado e eu acho que é por isso que dá todo esse mofado nas paredes né e aí eu vou ter que contratar o pedreiro vai ter que quebrar tudo isso daí é arrumar essa parte aqui né que tá esse estufamento que a gente não sabe que que é acredito eu que deve ser algum cano quebrado alguma coisa de esgoto né tem várias hipóteses aí e assim que é arrumar eu acredito que esse mofado todo que fica na casa eu acredito que vai amenizar né não vai deixar de existir né porque é uma coisa já bem antiga então provavelmente vai demorar aí para acabar com esse mofo mas vai melhorar bastante aí aqui onde fica as casinhas das cachorras né eu sempre coloco esses pano mas olha ela fica tanto lá naquela sujeira olha acaba sujando essa esse pano aí né porque aqui é muito frio sabe não não bate muito sol aqui principalmente nessa casa aqui que é de baixo ela não bate sol então fica muito frio então dentro de cada casinha de cachorro tem um travesseiro tem uma coberta e eu ainda fiz essa porta de pano e deixa eu ver se dá para ver peraí ó podem ver que aí tem uma coberta tem travesseiro e só que o é muito ruim que elas começam a rasgar né vou mostrar outra cachorrinha aqui a mena é a mesma coisa tem coberta tem travesseiro mas olha fica uma sujeira porque ela fica lá naquelas coisas encartida então não vejo a hora de arrumar lá porque assim não vai ficar mais essa sujeira aí eu posso mudar né as coisas né porque por mais que eu lavo essas coisas dela vive sujo por conta que elas ficam lá naquela sujeira encartida lá no fundo mas agora que eu fiz esse portão eu acredito que as coisas vão melhorar a situação das minhas cachorras né porque elas entram dentro de casa né e não é legal também dormir nos lugares assim sujo né então eu acredito que vai melhorar bastante mas a mina gente olha olha aqui ó ó que que ela já tá fazendo tá vendo é isso aqui é isso aqui é o dia todo é o dia todo essas artes que ela faz e nem eu entendo porquê imagina se aqui fosse de barro meu deus só o que que você tá procurando aí mina que não tem nada aí para você caçar eu acho que acho que ela não queria a casa dela naquele lugar não queria outro aí aqui é a parte da garagem uma garagem pequena carro cabe um carro só se ele for é rete mas daqueles bem bem enxotinho bem pequeno né aqui tá todas essas minhas tranqueiras mas quando eu arrumar lá atrás que eu vou fazer lá um porãozinho digamos assim né um quartinho da bagunça então todas essas coisas vão para lá né então vai amenizar bastante né mas aqui embaixo dessa escada né quem vê lá do lado de fora não vê todas essas coisas já eu aqui no caso não tem jeito eu chego a ver né vou mostrar aqui minhas plantas aqui eu fiz esse varal né porque infelizmente é bem ruim ali para secar né mas não quero tá deixando esse varal não mas eu vou mostrar para vocês aí no vídeo agora uma foto do varal que eu quero que eu acho que vai ser bem legal esse tipo de varal que eu quero ele vai ser bem mais prático porque eu só vou usar ele quando precisar do contrário eu desmonto ele deixo no cantinho ó aqui são as minhas plantas que minha mãe ajudou né ela veio aqui em casa aí ela arrumou minhas plantas né elas estavam precisando essas plantas aqui essas dois vasos já estavam aqui era da tia do meu pai e esse aqui é meu mesmo aí em cima aqui da caixinha do relógio olha eu coloquei essas outras plantas minhas ainda coloquei esse esse quadro que foi minha mãe que pintou então super combinou aí subindo a escada é uma outra casa né que era onde a tia do meu pai morava hoje não mora ninguém aí meu pai vem sempre aí às vezes ele dá uma limpada né tudo e lá em cima também tem um cachorro né que é o cachorro é a julie que era a cachorra da minha tia então duas vezes ao dia eu vou lá eu limpo fica um pouco com ela tudo mas ela não fica aqui com as minhas cachorras porque elas não se deram na verdade a mel essa daqui ela é muito boazinha ela se dá com qualquer cachorro mas a mina não não é fácil ela e a julie não se deram então infelizmente tive que separar os cachorros né eu não sei como que eu iria fazer em questão de convívio entre elas né mas infelizmente ainda bem que eu estou aqui e eu posso cuidar dela sempre né porque eu vou lá duas vezes é ao dia né bom eu também vou estar fazendo um bolo hoje saiba que eu estou fazendo bolo de pacote eu gosto bastante para mim é bem prático mas além dele ser de pacote eu faço só metade da receita e tudo que é para que eu vou lá e nele tipo se ele é de cenoura se ele é de laranja eu coloco esse conteúdo além da massa normal então aquele é de cenoura ele já tem todo o conteúdo cenoura mas eu ainda ralo a cenoura e também coloco tá assim vai ficar um sabor melhor e ninguém vai perceber que esse bolo era de pacote a não ser que você fale mas se você não quiser falar e ninguém perguntar ninguém vai nem notar que ele era bolo de pacote e olha só como é que ficou tá vendo uma massa bem grossa eu ralo a cenoura tá tem gente que cozinha e depende aí de cada um eu gosto de usar essa forma pequenininha porque eu só faço só metade da receita já deixei o meu forno pré-aquecendo o meu forno é desses elétrico tá não é a gás veja que a minha grade ela está para cima eu vou colocar mais para baixo porque senão o meu bolo em cima ele vai ficar queimado tá aqui eu vou tá colocando 30 minutos está aqui no 210 no pacote pede 180 graus mas esse meu forno ele não aquece muito porém se eu colocar no 230 ele vai assar mais rápido porém vai ficar ainda cru então eu coloco no 210 em questão aqui eu coloco sempre nesse que tem temperatura em cima temperatura embaixo então ele vira um forno quase aí um fornar gás né então não coloco nem embaixo e nem para dourar eu coloco nos dois e agora é só deixar assando não Oh, isso é só... Bom, então essa foi o tour aí pela minha casa, e aí eu vou contar um pouquinho, né, sobre ela, né? Então, como vocês viram um pouquinho no vídeo que eu falei, né, ela era a casa da tia do meu pai, né? Ela faleceu recentemente, ela tinha 86 anos já, e ela já tinha passado essa casa aqui pro meu pai, né? E antes eu morava de aluguel, né? Morei aí muitos anos de aluguel, e aí meu pai decidiu, né, dividir. E aí a casa, né? Então ele deu essa casa aqui pra mim, e ele inclusive até tinha dado pra minha irmã morar lá em cima, mas ela não quis, não quis vir morar pra cá, né? Ela continua lá na casinha dela mesmo, né? Ambas nós duas pagávamos aluguel, mas eu aceitei, né? Aí meu pai ainda falou assim, qual casa você quer? Você quer a de cima ou a de baixo, né? Aí eu gostei da casa de baixo, né? Inclusive, assim, eu penso em fazer várias coisas, que eu acho que vai ser bem legal, então eu decidi ficar com a casa de baixo, e eu estou aqui, né? Lá em cima a gente já limpou tudo, doamos as coisas que a tia do meu pai queria que doasse, tudo pras pessoas que precisassem, essas coisas que ninguém ia utilizar, né? A gente doou, tá tudo limpinho lá, ficou só os móveis dela mesmo lá, os móveis a gente não doou não, porque a gente doou foi assim, roupa, né? Alguns utensílios ali que eu digo entre panela, prato, copos, essas coisas que ninguém ia utilizar, a gente doou essas coisas, né? Era pedido dela, foi doado, e aí eu fiquei aqui com essa casa, só que aqui é bem mofado, né? Lá em cima também é um pouco mofado, mas não tanto as paredes, assim, tipo, de baixo pra cima, no caso é de cima pra baixo, por conta do telhado que tá com vazamento lá, então lá começa, assim, os mofos de cima pra baixo, e aqui já é de baixo pra cima. E, mas a gente vai arrumar, né? Meu pai falou que ele vai ver se ele arrumar lá, tudo, mas só quando ele for morar, eu não sei se ele vai morar, a casa tá lá sozinha, e eu tô aqui. E aí ele me deu aqui embaixo, tudo bonitinho, né? Ela tinha doado pra ele essa casa, né? Porque ela não tinha filhos, né? Era só meu pai que cuidava dela, né? Meu pai sempre cuidou dela, mesmo quando ela era nova, meu pai sempre vinha aqui, e então, tipo assim, ela teve ele como um filho, né? Então ela decidiu dar essa casa pra ele, e aí como ele tem duas filhas, ele decidiu dar as casas pras filhas, né? Mas a minha irmã não quis e eu estou por aqui. Agora eu tenho que arrumar, né? Mas agora eu não tenho dinheiro, né, pra arrumar. Dinheiro eu não tenho. E também não sei nem por onde começar, né? Porque primeiro que você tem que ter bastante condições, né, em comprar. Que nem eu vou ter que comprar portas, vou ter que comprar algumas janelas, algumas eu decidi não trocar, que nem essa daqui, por exemplo, ó, ela não fecha. Ela não fecha tudo, né? Ela não fecha. Também aqui tem um negócio de trava, ela não trava, e a outra ali também nem fecha. Na verdade a outra tava emperrada, nem abriu, consegui abrir ela, mas ela não fecha. Eu queria só assim, tipo, fazer uma restauração nas janelas, né? E trocar os vidros, eu não queria esse vidro assim, sabe? Eu queria que ele fosse transparente, assim como a janela da sala, como a janela da cozinha, do banheiro, eu queria que eles fossem todos transparentes, não com esses efeitos aqui, né, que é bem antigo, né, fazer uma restauração. Em questão das portas, tem que trocar, né, não tem jeito. E as portas, tanto aqui do quarto como do banheiro, também vai ter que tirar, vai ter que colocar outra aqui. Eu nem queria colocar porta dessas, não, de abrir e fechar, não. Tem umas portas que eu acho bem legal, vou colocar aí uma foto pra vocês verem. Eu queria esse tipo de porta aqui no quarto. E no banheiro pode ser safonada mesmo. Então, assim, tem que ter dinheiro, né, tem que ter dinheiro pra comprar essas coisas. E depois o pedreiro, né, ainda ter essa parte do pedreiro, né? É isso que eu não mostrei o chão pra vocês. O chão é antigo e são umas partes muito quebradas, bastante quebradas. Então, tipo assim, eu nem sei como que eu faria, mas também não queria quebradeira. Fica a quebradeira que eu queria mesmo. É aquela parte do corredor com a parte do banheiro, porque ali tem que fazer umas mudanças. O resto aqui, não queria quebradeira. Eu queria colocar azulejo em cima de azulejo, né, piso em cima de piso, no caso. Mas, não sei, né? Agora, não tem como eu fazer nada. Absolutamente nada. Eu sei que muita gente vai falar, ah, nossa, mas dormir nesses mofados é ruim. É ruim? Tem dia, assim, que a minha sinusite ataca. Tem dia que eu tenho muita dor de cabeça. E me dá até, tipo assim, tontura, né? Eu tava até vendo na internet que isso é super comum, que eles chamam de mofo preto, né? Que ele faz isso mesmo com as pessoas, né? Mas, atualmente, não tem muito o que eu fazer. Mas são só dois cômodos que tá com esse mofado, né? Porque os outros dois tá ok. Aí, eu vi uns vídeos de umas pessoas na internet, ensinando, né? Como fazer, como melhorar essa situação aqui. Não é difícil até. Não vou dizer que é fácil, né? Não, mas não é tão complicado. Só que, atualmente, eu não tenho dinheiro pra fazer esse tipo de coisa, né? Agora, não vai dar. Agora, a gente tem que ficar no que tá. Mas, graças a Deus, eu não estou mais pagando aluguel. Fiquei muito feliz, né? Por ter aqui essa oportunidade, né? E agora, assim, entrando o dinheiro, a gente vai arrumando aos pouquinhos, né? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da minha casa. Se gostou, deixa aqui embaixo pra mim nos comentários. Me diz o que vocês acharam aqui da minha casa. Se vocês gostaram do vídeo. Nossa, eu tinha feito, gente, tantos vídeos, já que eu tinha feito aqui com o tour da minha casa. Eu pensava, ai, não tá legal, não tá legal. Aí, eu excluía, fazia outro, excluía. Eu acho que esse, talvez, ficou bom, né? Vamos ver se ficou bom. Espero que sim. Olha, sabe o que eu tô vendo? Tô vendo que eu tô com uma lã aqui. Ela é bem parecida com a minha roupa. Um pouco, né? Mas é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho! Esses vídeos que estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir. E aí, qual será o próximo da sua lista? E aí, qual será o próximo da sua lista? E aí, qual será o próximo da sua lista? E aí, qual será o próximo da sua lista? Obrigado.